mestre, todo mundo voltando ainda em marcha lenta um pouco, e nós vamos pontuar aí nessas aulas, nessa aula, né, o que são os metabólicos secundários, né, porque quando a gente fala química de produtos naturais, primeiro ponto, quando a gente fala isso, a gente tem que entender o que são os produtos naturais, né, porque se for assim, igual eu falei, né, você fala, ah, é, comer batata, a batata, a purê de batata é um produto natural? Vendo a batata, a batata é natural, algumas pessoas vão falar, sim, é natural, mas não é, a gente tem uma classificação que é específica ali para chamar de produtos naturais, para não virar tudo produto natural, tudo bem? Dentro dessa classificação aí, entram os metabólicos secundários, a gente vai entender nessa aula o que são os metabólicos secundários, é fácil de entender, tranquilo, e aí eu vou contar uma historinha só para a gente começar a entender o lado dos metabólicos e como essas moléculas são complexas e são legais. A partir da semana que vem eu começo a colocar a notícia do dia para vocês e bora nessa então. Olha aí, ó, quando a gente fala de bioquímica lá, deixa eu mudar a cor da canetinha aqui, quando a gente fala de bioquímica, normalmente, a gente apresenta os chamados metabólicos aí, ó, chamados o quê? São os primários. Esses são os metabólicos primários, opa, são os metabólicos primários. Quem são os metabólicos primários? Pense em bioquímica, gente. Bioquímica você estuda proteína, carboidrato, lipídio e ácido nucleico, né? A gente aprende lá várias coisas e tudo mais, mas eles são classificados como metabólicos primários e aí a gente já começa a ter uma certa ideia de o que é necessário para você sobreviver. Porque quando a gente vai entender os metabólicos secundários, a gente vê que eles não são necessários para sobrevivência. Agora, por exemplo, se você falar assim, ó, um animal, um ser, ele consegue viver sem carboidrato? Não consegue. Um ser consegue viver sem proteína? Não consegue, a não ser que seja lá, né? Que seja um vírus, que aí também as pessoas até têm essa dúvida se vírus é ou não ser vivo, pode ser ou não considerado um ser vivo. Porque na definição de ser vivo, vocês sabiam disso? Na definição de ser vivo, ele é aquele ser que precisa de, que ele consegue se reproduzir sozinho, né? Reproduzir sozinho, assim, ele não precisa de outra espécie para se reproduzir. Por exemplo, é um cachorro contra cachorro, nascem cachorrinhos. Agora, o vírus não. O vírus, ele precisa infectar um corpo para se reproduzir. Então, a gente tem essas dúvidas, as pessoas têm essas dúvidas aí. Mas os seres vivos, então, eles dependem de proteínas, carboidratos, lipídios e ácidos nucleicos, só para dar uma revisada. Proteínas, é quando a gente estuda ali, né? Aquelas substâncias na bioquímica que são formadas pelos aminoácidos. Aqui, ó, é um exemplozinho bem bonitinho de aminoácido, né? A gente tem aqui uma parte que é o ácido C, dupla O. Vocês estão de boa com essas representações orgânicas aqui, ó, de tracinho e tudo mais? Essa daqui tá com carboninho, mas essa daqui tá de boa? Onde é quebradinha assim, ó, é carbono. Sim? Que boa, sim. Isso, que a gente vai precisar bastante delas para essa disciplina, tá? Então, aqui, ó, nos aminoácidos, a gente tem um grupo ácido carboxílico ligado a um grupo amino, um grupo radical aqui que vai caracterizar o seu aminoácido nesse carbono alfa aqui, né? E aí, eles se juntando, quando os aminoácidos se juntam, formando uma estrutura primária através de ligações peptídicas, eles começam a formar aí, né? As proteínas, os, as oligoproteínas, os, os, os polímeros aí, que são polímeros, querendo ou não, né? Os oligômeros e depois eles formam as proteínas em si, que é o que a gente usa para fazer diferentes estruturas, né? As estruturas de sustentação, enfim, tudo que vocês viram lá na bioquímica, vocês eram bioquímica com a Maria Amélia, né? Então, vocês já estão, é, é, bem, bem sabido com isso aí. Então, principalmente, formam enzimas, proteínas aí, mas tem função bastante variada de várias formas, proteínas, metabólito primário, lembra das proteínas aí, carboidratos, já muda, né? São compostos formados por carbono, hidroxilas, por isso que são carboidratos, né? Carboidratos aí, é, é, a principal fonte de energia que a gente conhece, né? Também são chamados de açúcares, é a mais abundante do planeta, tem a baixa taxa de humanos, que constituem 75% da massa, olha aí, ó, em plantas, as plantas, elas têm uma porcentagem de carboidrato muito, muito grande, né? Diferente de nós, que somos formados muito a nossa principal composição aí, são as proteínas, mas os carboidratos, carboidratos também são metabólitos, os metabólitos primários lá, tá? Adorava dar aula de bioquímica, é bem legal. Aqui tem, né, mostrando aqui, em cima de uma membrana celular aqui, ó, alguns carboidratos que ficam ali na membrana, que servem para receber algumas enzimas, que servem para abrir espaço na célula, enfim, é super legal essa parte de bioquímica, eu gostava muito, porque aí parece uma orquestra sinfônica de moléculas, né? Principal função dos carboidratos, igual a gente viu, estocar energia, ponte de carbono para biosíntese, aí, né, a gente vê que a glicose, quando a gente vai falar glicose, ela vai gerar os ATPs, né? Que vão, vai ser a principal moeda energética que a gente usa no nosso organismo aí, para se movimentar, para ter energia e tudo mais, e a gente sempre vê isso daqui na respiração celular, né? Tem lá glicose e respiração celular, ciclo de Krebs, esses três processos levam a formação de vários ATPs, tem, aí tem a parte de respiração aeróbica, anaeróbica, enfim, um monte de coisa, só relembrando vocês, carboidratos e proteínas, então, metabólicos primários, tá? Lipídios, os lipídios são uma classe um pouco mais ampla aí, né, querendo ou não, são aqueles que não se misturam, né, não se misturam, misturam com quem, gente? Não se misturam com, que letra linda, com água, né? Os lipídios, eles não se misturam com água, toma cuidado, toma cuidado mesmo, que eu já vi muita gente lá no TCC, confundindo lipídio, sempre só com gordura, lipídio com gordura, lipídio com glicerídeo, com triglicerídeo, com ácidos graxos em geral, né? Nem chega a ácido graxo, mas, por exemplo, quando a gente fala assim, ó, testosterona, olha aqui a molécula de testosterona, é um lipídio, as pessoas ficam assim, perguntam no TCC da pessoa, e aí, a testosterona, que você tá brincando aí, eu falando, é um lipídio? A pessoa já fala, nossa, mas testosterona é gordura? Não é gordura, não é, lipídio é classificação de substâncias que não se misturam com a água, né? A gente vê exemplos de lipídios aí, na bicamada fosfolipídica, que tem a bicamada fosfolipídica, que forma aí a membrana das nossas células, né? Eles também servem de estoque de energia, comunicação entre as células aí, os hormôniozinhos aí, por exemplo, a testosterona, é um exemplo de lipídios, e os lipídios são metabólicos primários, gente, você não vive sem lipídio, como é que você vai ter uma comunicação celular produzindo hormônio, como é que a sua célula vai ter essa membrana que separa a parte interna da parte externa ali, né? A gente não vive sem carboidrato também, que é a fonte de energia principal que a gente tem, a gente não vive sem proteína, que serve para criar nossos músculos e contrair, você andar, você mexer, você também ter enzimas para digerir uma comida, para criar novas moléculas. Tudo bem? Então, tudo isso são metabólicos primários, e por últimos aí, por últimos, por último, os ácidos nucleicos, que são a categoria aí que está envolvida na questão principalmente do DNA e do RNA, né? Os ácidos nucleicos, quando a gente vai falar de ácidos nucleicos, a gente tem que pensar na fita do DNA e do RNA, a principal função dessas moléculas aí é a informação genética, alguns nucleotídeos formam ponte de energia, atuam como ponte de energia para reações químicas, como por exemplo aqui, ó, o ATP, o GTP, né? Eles são também considerados, olha aqui a molequinha de ATP, bem bonitinha aqui, ó, adenosina trifosfato, tem três fosfatinho com adenosina, e também vai ser um ácido nucleico neste caso aí, tá? Não vivemos também sem o ácido nucleico, a gente não consegue, a gente não conseguiria se reproduzir, você não conseguiria existir se não fosse metade do DNA do seu papai e da sua mamãe se juntarem para você ser formado. Então, todos esses quatro aí, né, proteínas, carboidratos, lipídios e ácidos nucleicos, são chamados os metabólogos primários, e eles são necessários para que você viva, é necessário para você viver a vida, é feliz e contente, você precisa, você não consegue viver sem eles. E as plantas também precisam desses metabólogos, porque ela não consegue viver sem proteína, sem carboidrato, sem lipídio, sem ácidos nucleicos. Tudo bem? Tanto a gente quanto as plantas não vivemos, nós não vivemos sem essas substâncias aí. E aí que entra, então, a classificação de produtos naturais, tá? Então, olha aí, ó, quando a gente fala de produtos naturais, ó, pode ser utilizado, deixa eu até grifar aqui para ficar bonitinho, ele pode ser utilizado aí por qualquer substância de origem natural, tá? Mas normalmente se refere aos metabólogos secundários. Quando a gente diz qualquer substância de origem natural, por isso que, para mim, entra a questão também de ser de origem animal ou vegetal, tá? Se você ler um livro que tem, ah, produtos naturais são apenas de origem vegetal, tudo bem, é a frente que aquele cara segue, não é nada assim que, ai, corta a cabeça desse infame, tudo bem, não tem problema nenhum. Então, o que que são os metabólogos secundários agora? Olha aí, ó, pequenas moléculas que não são essenciais ao crescimento, ó, crescimento e desenvolvimento do organismo que a produz. Que a produz, tá? Então, ela não é essencial ao crescimento e desenvolvimento do organismo que a produz. Olha aí, ó, existem 300 mil metabólogos existentes, 300 mil metabólogos existentes. Principal função, aumentar a sobrevivência, repelindo ou atraindo outros organismos. Olha exemplos aí, ó, morfina, prostaglandina, a penicilina é um exemplo aí de produtos naturais, eritromicina, que também é um antibiótico, né? São todos exemplos de produtos naturais. E olha aí, ó, não são classificados por suas estruturas. A gente vai ver que hoje, principalmente, vou dar só alguns exemplos, mas tem moléculas que elas são muito parecidas umas com as outras, e a classificação é totalmente diferente, porque são muitos produtos naturais, gente. São muitas funções, e aí, é tipo assim, a gente vai classificar, a gente vai entender as classificações como funcionam, mas é muito difícil você falar assim, só olhando a molécula, é um carboidrato, é um produto natural. Entendeu? Olha o exemplo aqui, deixa eu ver se tem um exemplo aqui. Aqui, ó, adiantando uma parte da aulinha, só alguns slides, daqui a pouco eu volto no outro, olha aqui, ó. Ó, exemplo de carboidrato, glicose, manose e frutose, né? Que a gente curte aí, açúcar da fruta lá, quando o açucazinho que a gente come é um disacarídeo formado por glicose e frutose, o açúcar branco lá, né? São exemplos de quê? Carboidratos, a gente estudou isso em bioquímica, vocês viram isso em bioquímica, são metabólicos primários. Agora, olha aqui, ó, calcose, streptose e micaminose, são metabólicos secundários, secundários. Agora, olha a estrutura, esses daqui, esses três aqui, esse, esse e esse, são metabólicos secundários. Agora, esse, esse e esse, são metabólicos primários. E estruturalmente, se você mostrar isso daqui para qualquer químico, vai falar, isso é um carboidrato, não deixa de ser um carboidrato, tudo bem, é um carboidrato. Agora, é um metabólico primário ou secundário? Sem você ver no contexto em si, você não vai conseguir saber se é um metabólico primário ou secundário. Por quê? Porque ele é praticamente um carboidrato igual, muito parecido aí com a glicose, né? Ou com outros carboidratos em si. Então, essa classificação, esse limite, é muito difícil. Por isso que está colocado aqui, ó, não são classificados por suas estruturas, tá? Por quê? Quando a gente for ver classificação de produtos naturais, aqui, praticamente, o que eu estou escrevendo aqui é a mesma coisa que a gente está falando agora, mas olha aí, ó, a gente não vê nessa classificação dos produtos naturais, ó, aqui é um tipo de classificação, tá? Terpenoides, esteroides, alcaloides, ácidos graxos, cofatores enzimáticos e peptídeos não-reboçomais. Você está vendo o carboidrato aí? Não, está vendo? Então, por isso que está aqui, ó, não são classificados por suas estruturas. Justamente por esse exemplo. Eles são aqui, ó, carboidratos, carboidratos. Carboidratos, não são? Porém, na classificação dos produtos naturais, dos metabólicos secundários, dos metabólicos secundários aqui, ó, não existe essa questão de carboidrato. Carboidrato é uma classificação de metabólicos primários. Então, eles entram em outras classificações, tá? Em outras classificações aí. Por isso aquilo ali, tá? Então, igual a gente falou, em princípio não são essenciais da vida, mas contribuem para a adaptação das espécies. São características para um grupo biológico em particular. A gente vai ver quando formos falar de como encontrar produtos naturais importantes para a criação de algum medicamento, por exemplo, né? Se tem alguma determinada planta que você tem um tipo de substância específica que ela é um bom anti-inflamatório. Provavelmente, plantas ali da mesma espécie daquela ali vão produzir substâncias parecidas com aquele anti-inflamatório. Por isso que está dizendo aqui, ó, que são características para um grupo biológico em particular. Até um jeito de você procurar novas substâncias é você olhar para uma espécie que produz uma certa substância e procurar por plantas similares àquela espécie ali substâncias parecidas, mas com estruturas diferentes, tá? É uma máquina sintética relacionada com a evolução das espécies, então, e os produtos naturais, eles vêm com adaptação. Hoje a gente vai ver uma historinha que é super legal e que mostra totalmente essa questão de como que a natureza consegue ir evoluindo e melhorando, né? Para se sobreviver, para sobreviver, enfim. Igual Darwin fala aí, seleção natural. E não existe uma linha divisória clara nas classificações dos metabólicos aí, ó. Tá? Então, igual a gente falou, não existe uma linha divisória clara nas classificações dos metabólicos. É difícil classificar os metabólicos, eu não sei se é por isso ou se não é. Como esse vídeo vai ficar no YouTube, se outras pessoas verem e quiserem comentar nos comentários embaixo aí alguma bíblia dos produtos naturais, por favor, podem comentar, mas até hoje eu não vi nenhum livro que seja assim. Este daqui é a bíblia. É o Leninger da bioquímica. Esse aqui é o do produtos naturais. Nunca vi nenhum livro desse. Tem essa dificuldade aí. Tá? Olha aqui, ó. Quando a gente está falando de metabolismo primários e metabolismo secundários, esse quadrinho é bem bonitinho para explicar um pouco os produtos naturais. A gente tem aqui, ó, principalmente partindo da glicose, a gente está partindo aqui, essa classificação partindo, deixa eu mudar a corzinha da caneta aqui, colocar a pretinha. A gente está partindo da glicose, né? Partindo da glicose, a gente tem aí, ó, formação de carboidratos, né? A fotossíntese, então, consegue, a planta consegue formar a glicose, que vai formar os carboidratos, que vai ser quebrado aí em glicólise, né? Durante a glicólise lá, vai se formar dois piruvatos, que vão ter ligados a acetilcoenzima A, vocês viram um pouco isso aí em bioquímica, vão formar ácidos graxos, que são os lipídios, né? Vão formar aminoácidos, proteínas, tudo metabólico primário, os ácidos nucleicos que a gente acabou de falar, os carboidratos, metabólicos primários. A partir de uma linha aqui, ó, de uma linha, a gente vai entender como é que vem essas linhas. Olha lá, os aminoácidos, ao invés de formar proteínas, eles podem vir e formar o quê? Alcaloides, por exemplo. Vamos dar um zoomzinho aqui, ó. Podem formar alcaloides, por exemplo. Os ácidos graxos, acetilcoenzima A, pode formar, a gente vai ver também, isso é muito legal. Terpenos, os terpenos, eles são formados a partir da junção de acetilcoenzima A. Lembra acetilcoenzima A, que entra no ciclo de Krebs e vai gerar vários NADHs e PADH2 para, posteriormente, na respiração celular, gerar ATP. A acetilcoenzima A, ela também pode gerar terpenos. E os terpenos, por sua vez, formar os esteroides. É uma viagem, é tudo meio que ligado aí. Tá? Então, os metabólicos secundários, eles estão aí, intimamente ligados com os metabólicos primários. É como se fosse assim, o metabólico primário está vindo, formando, quando vai formar os aminoácidos, vai formar, vai ter a glicólise para formar os ATPs, pum, ele pega uma outra rota, pegando essa outra rota, ele vai formar o metabólico secundário ali. Normalmente, aqui a gente vai ter o papel muito importante de quem? A gente tem o papel aqui muito importante das enzimas. Tá? Quem faz essa passagem daqui para cá, daqui para cá, são enzimas. por isso que é muito específico de cada espécie, né? Imagina, as espécies, elas produzem enzimas diferentes, cada espécie tem uma singularidade única, né? Querendo ou não, na natureza. E por isso que os metabólicos secundários são únicos para uma dada espécie ou uma dada família, nesse caso aí. Tudo bem? Aqui, ó, é muito legal, esse quadrinho, ele parece, esse quadrinho, e esse quadrinho, eles têm muito em comum. Por quê? Porque tá o mesmo esquema aqui, fotossíntese, glicose, um carboidrato aqui, a glicólise, olha lá, os dois piruvatos sendo formados aqui, vai virar o fosforo no piruvato, vira acetilcoenzima A, a mesma coisinha que a gente tá vendo aqui, ó, vira acetilcoenzima A, mas aqui tá desenhado molequinhas, desenhado molequinhas ali, ó. Então, ó, desenhou molequinha do fosforo no piruvato acetilcoenzima A, de novo, ó, pode formar lipídios e ácidos graxos, vai formar o ácido mevalônico, a gente vai ver que esse ácido mevalônico é muito importante pra formar esses terpenos, esteroides, carotenoides, e o ácido chiquímico também, pra formar esses espermio propanos, pra formar os os flavonoides, quando a gente for falar, os alcaloides também, olha lá. Então, pra passar daqui, ó, igual a gente falou, acetilcoenzima A, que entra aqui no ciclo do ácido cítrico, que é o ciclo de Krebs, ela pode vir aqui pro lado, ó, e virar metabólicos secundários. Tudo bem? Virar metabólicos secundários aí. Igual a gente já falou aqui, ó, a primeira etapa na formação de um metabólico secundário, explica na, vem aqui, ó, implica na utilização de uma enzima, explica na utilização de uma enzima. Então, sempre lembra dessa questão aí. Pra Simões, o Simões é um cara muito importante aí, ele tem esse livro aí, ó, Farmacognosia da Planta ao Medicamento, com certeza vocês vão comentar com a Gisele, a Gisele vai comentar desse livro aí, né, é brasileiro, tá vendo, Maurício, do Brasil. Pra Simões, a origem de todos os metabólicos pode ser resumida a partir do metabolismo da glicose via intermediários principais que é quem? O ácido xiquímico aqui, ó, e o acetato. O acetato que ele diz aqui, quando a gente pega o acetato na forma de acetilcoenzima A, que ele vai levar tanto pra essa rota aqui, tanto do ácido xiquímico ele passa aqui, ó, pra todos esses compostos aqui. Então, é como se fosse englobar-se aqui o ácido xiquímico e o acetato englobar-se aqui. Então, para, que horrível isso aqui que eu fiz, né, para o Simões, os principais aí, ácido xiquímico e acetilcoenzima A, mas é pra ele, assim, tá? Tem muitos livros que dizem que o ácido mevalônico ele é super importante, mas aí, por exemplo, se a gente pensar aqui, ó, o ácido mevalônico ele deriva da acetilcoenzima A. Então, querendo ou não, o ácido xiquímico, que é isso daqui, e o acetato são como se fossem precursores aí dos metabólicos secundários. secundários. Tudo bem? Ficou muito feio essa grifada que eu dei aqui, achei horrível. Parecendo bagunçado. Horrível. Olha aí. Mais um exemplo de que a gente não consegue fazer classificação por estruturas, se é um metabólico primário ou um metabólico secundário. Olha essa molécula aqui, ó, o ácido caurenoico, né, e o ácido abiético, ambos estão presentes no óleo de copaíba. Óleo de copaíba é bom pra quê? O que vocês sabem aí? Tinha uma menina no começo do passado porque ela sabia de tudo, dessas coisas. É um santo remédio. Pra quê? Hã? Santo remédio. Antiformatório, dona junta, e Jesus voltou. É tipo pomadinha doutorzinho, né? É. Passava em Minas, lá quando eu morava em Minas, tinha pomada doutorzinho. É igual, quase igual Minâncora. Você pode passar até, eu lembro que tinha um, eu não sei se foi, foi com você, amor, que a gente leu? Pomada doutorzinho que você pode passar em amputações. Eu falei, caralho, amputações, mano. O bicho era pesado mesmo, antiflamatório mesmo. Enfim, voltando aqui, do ácido caurenoico e das, e do ácido abiético aí, ó, olha aqui, ó, o ácido caurenoico, que é aquele que a gente viu à esquerda aqui, é o metabólito primário. Botar no grifatês, adorei o grifatês. É o metabólito primário, primário. É o intermediário essencial na síntese de um hormônio, enquanto o ácido abiético é um componente da resina, sendo, portanto, o metabólito secundário. Então, apesar das estruturas deles serem similares, ó, ambos têm dois anéis de seis membros aqui, um anel aqui, um anel aqui, eles também têm aqui, ó, um anel aqui, um anel aqui, ele tem uma outra partezinha aqui em cima, um outro anelzinho aqui em cima, esse aqui tem um outro anel aqui, né, e ainda tem uma parte para cima aqui, esse pedaço aqui é diferente desse aqui, né, essa última partezinha aqui. Mas você vê que o esqueleto, ó, aqui tem ligado um C, um ácido carboxílico, ó, um ácido com CH3, ó, um ácido aqui com CH3, super similares, mas um é metabólito primário e um é metabólito secundário. Então, é difícil essa questão de classificação, mas a gente vai ver, mais ou menos, quando a gente for classificar, olhando a molécula, o que você consegue falar sobre ela, tá? A gente vai entender isso ao longo do semestre e a ideia, querendo ou não, da disciplina, tá? As de berelinas aí, ó, ela foi denominada e isolada em 1934 por uns japoneses, tá? Estão presentes em todas as plantas, por todas as partes, em diferentes concentrações, sendo as mais altas nas sementes imaturas. As de berelinas, eu não sei se eram elas, deixa eu olhar aqui, que tinha uma história bem até legalzinha, porque tem umas histórias que eu não decoro. Não, não é não. Deixa eu ver se tá nesse aqui. Não, não é não. Depois eu procuro pra vocês, mas é a história que, que, como se fosse uma, um fungo que dava nas plantas, principalmente nos legumes aí, né? Você vê que é de vagem, ervilhas e feijões, por exemplo, nas fabáceas e leguminosas, representam uma grande economicamente importância, a pinácea, é uma família que contém, o ácido abiético e a resina. Ah, tá falando do ácido abiético aqui. Mas, as de berelinas, que são essas outras aqui, se eu não me engano, tá? Eu procuro depois, eu falo pra vocês. Elas estavam ligadas, assim, algumas plantas, elas pegavam com uma doença e elas cresciam antes da hora. As plantas cresciam antes da hora. E aí, foram investigar, era um fungo que a planta, que dava nas plantas e que produzia de berelinas e que fazia com que a planta crescesse antes do tempo, antes de ter alguma certa maturação e elas cresceram muito fracas e morriam. Foi aí que descobriram a questão das de berelinas, se eu não me engano. Tudo bem? Outra classificações aí, outra classificação, é ótimo. Outra classificação, né, apesar de Simões, olha aí o Simões de novo, Simões, ele é um cara importante na química dos produtos naturais. considerar todos os metabólicos secundários originados da glicose. Então, para Simões aí, é aquela classificação que a gente viu aqui, todos os metabólicos secundários originando principalmente da glicose aqui, né, voltando ali na coisa ali, podemos considerar três grandes grupos de metabólito aí, então existe essa classificação, já começa aqui que tem uma vertente de classificações, né, que tem um, dois, três, quatro, cinco, mas as pessoas dizem que você pode classificar em terpenos, fenóis e alcaloides aí, né, e aí vem duas vias, via mevalonato e via ácido xiquímico, que a gente vai ver essas duas vias aí para formar os fenóides, terpenos e os alcaloides. Pode usar as duas, vocês vão ver que a gente não vai ficar se prendendo nessa classificação muito, porque, por exemplo, quando a gente for ver terpeno, quando a gente for ver compostos fenólicos, depois a gente vai ver os, os, fujo da minha cabeça que eu tinha falado até agora há pouco, que tem o resveratrol, os flavonoides, então, flavonoides aí ele já não entra onde, ele vai entrar em qual classificação desses três aqui, né, flavonoide vai ser considerado um fenol? terpenoide, são classes, mega classificações que às vezes você consegue encurtar, flavonoides são fenóides, terpenos vão ser os terpenos em si geral, alcaloides, tá? A gente não vai ficar muito nessa questão, até porque tem tipo de classificação, mas lembra disso, pelo menos esses três aí, terpenos, fenóides e alcaloides, terpenos, fenóides e alcaloides, tá? Até aqui, se a gente parar a questão em comum, terpenos, alcaloides, e é como se ele juntasse aqui os fenóides, eu não sei onde que ficaria nessa classificação aqui dos simões, mas, eu acho essa daqui boa porque são três, terpenos, fenóides e alcaloides, o restante você consegue ir encaixando dentro dessas três classificações, é mais generalizada se a gente fosse, por assim dizer. Tudo bem? Então aí, agora eu vou dar um exemplo de uma historinha bem bonitinha, saiu na Science, então apesar da história ser bem bonitinha aí, ela é uma história que é um artigo que saiu na Science, ele saiu na Science no ano de 2018, cadê a canetinha? Saiu na Science em 2018, e aí vocês veem como que os produtos naturais ainda estão sendo estudados, estão sendo compreendidos, e como que a natureza consegue evoluir, como que eles estão em constante mudança, então é muito difícil que se classificar esses produtos naturais aí, tá? E essa historinha é a historinha dessa lagartinha, né? A lagartinha desse percevejo aqui, eu peguei a lagarta e o percevejo pelo nome que eles deram no artigo, e a folha de tabaco, né? Como é que é essa historinha aí? Tá? Tem um monte de escrito, mas eu vou dando uma resumidinha, vou deixar os escritos só para quando vocês forem ler a aula, vocês conseguirem entender melhor aí o que está sendo dito, né? Mas o que quer dizer, olha aí, aqui já é um exemplo bem bom de quê? De metabólicos secundários, né? Que o autor fala, lembrando que isso daqui, ó, gente, eu usei o Google Tradutor, tá? Daquele mesmo jeito que a gente faz lá, você pega o texto, vocês já sabem, né? Um pouco, né? Pega o texto, pega o link, coloca no Google Tradutor, clica no link do lado português, você vai ter todo o texto em português, e aí você consegue ler tudo o que você quiser na internet. É bem bom, é legal vocês treinarem um pouco o inglês, mas quando você quer ler uma coisa de boa, quer relaxar e ler alguma coisa diferente, não precisa ficar traduzindo, né? O Google Tradutor faz isso para a gente. Então, olha aí, as plantas desenvolveram muitas defesas contra herbívoros, ou seja, metabólicos secundários, como, aí não, aqui não, aqui já é fisiológico mesmo, já é. Espinhos, folhas, escorregadias, toxinas letais, metabólicos secundários, e resinas e restantes metabólicos secundários, mas algumas também empregam defesas indiretas, liberando produtos químicos que atraem os inimigos naturais dos herbívoros. Então, olha o que as plantas conseguem fazer aí, ó, a planta consegue, quando está com algum parasita, algum herbívoro ali comendo ela, ela consegue chamar o predador desse herbívoro, ver como que a natureza é complexa, tá? Quando uma lagarta começa a se banquetear com a folha de tabaco, que é essa lagartinha aí, as folhas soltam compostos voláteis que atraem alguns insetos parasitoides, que é aquele percevejozinho, que é esse percevejozinho aqui. Esses predadores, eles vão caçar a lagarta em seus ovos, beneficiar a planta ao reduzir o número de seus atacantes. E agora, o que os pesquisadores descobriram e saíram na Science? Agora não, em 2018, dois anos atrás, descobriram que as plantas elas conseguem chamar, é o seguinte, vou explicar um pouco agora, daqui a pouco a gente lê, mas eles descobriram que quando a planta está sendo atacada por essa lagartinha, o inseto vem, pela lagartinha o inseto vem. Quando a planta não está sendo atacada pela lagartinha, ela está sendo apenas cortada lá, eles cortaram com uma tesourinha, o inseto não vinha. Então, como que a planta sabe, então, essa foi a ideia do artigo, como que a planta sabe se quem está comendo ela é a lagartinha ou como que a planta sabe se ao invés de estar sendo comida, ela está sendo cortada com uma tesourinha, né? Isso é muito louco da gente pensar, como é que a planta sabe disso? Vocês têm alguma ideia, alguma hipótese de o que os caras descobriram? Alguém tem alguma ideia de como a planta sabe? Como a planta faz da lagartinha e de cortar com a tesourinha? Era assim, cortava com a tesourinha, não aparecia percevejo, coloca a lagartinha lá e a lagarta come a folha, aparece percevejo e come a lagarta. Como que a planta conseguia fazer isso? Conseguia fazer essa distinção? Alguma ideia? Boa, liberava algum cheiro, mas o cheiro chamava, e esse cheiro aí, ó, Gil, o cheiro é esse alarme químico mesmo. Esse alarme químico que as plantas fazem é o que ele falou, né? Algumas plantas quando estão sendo atacadas, né? Quando elas estão sendo atacadas, elas conseguem liberar alguns compostos voláteis que chamam os predadores. Agora, como que a planta sabe que está sendo atacada pela lagartinha ou que está sendo cortada? Por que querendo ou não? Imagina, a planta não tem olho, não tem um... É muito viagem isso. Quando você pensa isso, você fala, cara, a natureza é muito sábia com esses pontos, né? Então, vamos ver como é que se deu isso daí, tá? ver a coisa como é feita a agressão no esqueleto da planta, né? Você acha que é como é feita a agressão? É, ué, porque, tipo assim, a planta, ela é um ser vivo, então ela deve reconhecer naquele momento ali o tipo de agressão, né? Se bater fraquinha, ela deixa de boa. Se for machigadinho... É, ué. Mas é muito louco, não é? De se pensar, vamos ver como é que a planta faz isso, mas assim, é um artigo que eu achei muito bonitinho por isso, porque você fica assim, cara, como é que a planta consegue saber esse tipo de coisa? Então, as plantas, elas têm esse alarme químico, algumas plantas, elas conseguem, diz alarme químico, que é o seguinte, quando o herbívoro está comendo, ela, em vez de ter alguma substância que seja indigesta para o herbívoro, ou para o ser que está comendo, como, por exemplo, são os... 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 eu acabei de falar do... não são ligninas, ai, foge umas palavras da minha cabeça que eu fico com muita raiva, não são terpenas também, são os que tem no vinho, que eu acabei de falar, que o vinho envelhece, que pode ficar mais gostoso, que tem o resveratrol... Tem os fenóis... Não. E os flavonoides. Não. Depois eu olho. Mas, enfim, taninos, caralho. Aí, taninos, só com um palavrão. Por exemplo, taninos, que vai gerar uma indigestão, que o ser que comer vai achar amargo, que vai ficar com dor de barriga e passar mal e vomitar e vai aprender que não pode mais comer a planta, a planta tem esse alarme químico que vai chamar outros predadores para comer aquele ser que está comendo ela ali. Tá? Então, existem alguns compostos aí, que são esses HIPVs, que vêm de Herbivory Induced Plant Volatius, que são, então, querendo ou não, compostos voláteis, que são induzidos pelos herbívoros, são terpenoides e voláteis. Voláteis é que tem um baixo ponto de ebulição, que tem um baixo ponto de evaporação. Então, eles são compostos igual os óleos essenciais, esses compostos que têm cheirinho. Tudo isso é composto volátil, porque as moléculas, elas ficam saindo naturalmente ali, volatilizando, tá? E tem esses Green Leaf Volatius aí, que são os voláteis de folhas verdes, né? De folhas verdes. Os terpenoides são liberados em toda planta, então, quando fala dos terpenoides em toda planta e não apenas nas folhas danificadas, geralmente um dia após os ataques, né? E os pesquisadores sabem que certos terpenoides atraem os parasitas específicos para os seus OPDs. E, em outras palavras, os produtos químicos enviam uma mensagem muito clara, tipo assim, há um herbívoro aqui, né? Agora, olha lá. Estou passando um slide de trabalho, eu acho que vai passar vários. Em contraste com esses Green aqui, das folhas verdes, os das folhas verdes são liberados imediatamente de qualquer folha ferida, independente de como ela foi danificada. Então, a gente tem ali, só colocando aqui os HIPVs, que são esses terpenoides, e tem os das folhas verdes, que são os GLVs. É só lembrar que das folhas verdes, tem um G que vem de Green aí, tá? Então, quando você machuca a folha aí, por exemplo, se você corta a grama lá, ela libera esse GLV, né? Que são qualquer folha, independente de como ela foi danificada, são voláteis responsáveis pelo cheiro característico de um gramado recém-cortado. Por exemplo, quando você corta a grama, que fica aquele cheirinho lá, tá? Os pesquisadores, eles não entendiam como que os parasitas, né? Detectavam a diferença entre esses cortados, igual a gente falou, se você cortar a planta com a tesourinha, que libera o GLV, e o GLV, que era de uma planta, quando estava sendo comida por um herbívoro. Por um herbívoro. Porque esse agora, esse HIPV aqui, a planta libera na planta inteira, né? Quando a planta começa a ser comida, depois de um dia ela libera isso daí. Agora o GLV é na hora. Eles não conseguiam diferenciar isso daí. E aí fizeram um trabalho aí, chamada Silk Art, Alman, desse Instituto de Ecologia Química na Alemanha. Estudaram a planta de tabaco, né? Então, a plantinha de tabaco e a lagarta verde do tabaco. Essa lagarta que gosta de comer. Exatamente. Eu cliquei, coloquei no Google a imagenzinha. E ela é igual a esse Pokémon aqui, né? O Caterpie lá dos Pokémons, né? A lagartia que gosta de ficar comendo tabaco. Primeiro, eles fizeram furinho nas folhas, né? E analisaram os compostos voláteis que as folhas emitiam. Então, eles usaram alguns equipamentos. A gente vai aprender em métodos instrumentais quais são esses equipamentos. Analisaram quais compostos saíam pelas plantas quando eles eram furados, né? E aí, eles viram que tinham uma gama de compostos característicos aí, né? E eles identificaram que ela soltava mais ZGLV do que EGLV. Então, a gente vai ficar com essas duas... Esses dois compostos aqui, ó. O Z e o E, tá? O Z e o E. Quando você corta, você tem mais a presença do Z. E aí, ó, quando testaram folhas mecanicamente, descobriram que a aplicação do cuspe da lagarta, olha lá. O cuspe da lagarta aumentou significamente o nível do EGLV. Então, eles pegaram a salivinha da lagarta. Deixa eu desenhar aqui. Pegaram a salivinha da lagarta lá. Opa! Pegaram a salivinha da lagarta. Era ZGLV. Com a saliva, com a saliva, transformava em EGLV. Além disso, quando eles permitiam que a lagarta-viva se alimentasse das plantas, mediram também o aumento do EGLV. Então, eles viram que o EGLV, quando tinha a lagarta, a lagarta fazia com que a planta gerasse esse E em vez do Z. Tudo bem? Ou seja, as folhas da planta exalavam um perfume diferente quando era ferido pela lagarta ali ou exposta à sua saliva quando sofria ataque mecânico. Aí a gente já começa a ter uma pista do que está acontecendo aí. E aí, para se testar se os insetos predadores poderiam realmente identificar essa diferença do ZGLV para o EGLV para o EGLV, olha o que eles fizeram. Eles colocaram ovos de uma lagarta. Muito legal esse estudo, sério. Colocaram os ovinhos de uma lagarta, pegaram aqui a planta de tabaco, colocou os ovinhos aqui embaixo e aí colocou um tubinho de ensaio contendo o quê? Contendo o ZGLV. Vocês estão conseguindo enxergar o desenho? Vou fazer aqui, olha. Vou colocar... Vou colocar aquela tela bonitinha. Ó, a plantinha de tabaco, os ovinhos. Colocaram um tubinho de ensaio nessa daqui, ó. E colocaram aqui, ó, o ZGLV. No segundo experimento, eles fizeram separados, pegaram o tabaco lá longe, colocaram os ovinhos aqui, contaram, claro, o tanto de ovinho. Pegaram o tubo de ensaio e colocaram aqui, ó. E nesse tubo de ensaio, eles colocaram mais EGLV. Para anotar o quê? Para anotar a diferença. Qual que o besourinho... Qual que o besourinho... Vamos desenhar o besourinho aqui, ó. Muito bonito o besouro. Está parecendo uma aranha, né? Qual que o besourinho ia preferir? Se ele ia anotar a diferença... Se ele ia anotar a diferença entre qual? Entre o ZGLV e o EGLV. Eles fizeram isso daí para anotar essa diferença, sem ter a lagarta, sem ter só os dois compostos diferentes. E olha o que eles notaram lá, ó. 24%, 24% dos ovos da folha... Espera aí que eu coloquei o marca-texto de E. 24% da folha perto do cotonete, não era tubo de ensaio, não era cotonete, que emitiam o EGLV tinham sido comidos os ovinhos. 24% dos ovinhos foram comidos. Colocaram 100 ovinhos, 24 foram comidos. No folhinho que tinha o ZGLV, só 8% dos ovinhos tinham sido comidos. Isso foi capaz de mostrar o quê? Que o besourinho conseguia diferenciar... Esse besourinho conseguia diferenciar esses dois compostos aqui, ó. Ele conseguia diferenciar essa diferença sutil do Z para o E. Ou seja, quando cortava que a planta exalava o Z, o besouro não vinha. Quando a lagarta comendo quis alavoer, o besouro vinha. E olha aqui, só para colocar o ponto aqui, como é que os besouros comem, ó. Esses insetos, conhecidos como percebejo de olhos grandes, eles têm um olho grande mesmo, né? Eles perfuram os ovos da lagarta com estilete afiado e sugam os sucos. Ah, não, eu tinha lido quando eu fui dar aula. Quando eu estava montando a aula, eu li quando perfuram os olhos da lagarta. É os ovos. Eu achava que eram os olhos, mas eu falava, cara, que dó perfurar os olhos da lagarta, que dó. Mas são os ovos. Então, eles sugam os ovos igual tomam um milkshake, né? E aí, para finalizar o trabalho, o que eles fizeram aí, ó? Como que a saliva da lagarta faz com que as plantas emitam o EGLV, né? E aí, olha lá. O que que eles descobriram? Olha como é que é a viagem lá. O próprio cuspe, a própria saliva da lagarta converte o ZGLV em EGLV. Ou seja, a própria saliva é a saliva que tem ali... Deixa eu colocar um desenho aqui. É a saliva da lagarta... Ai, meu Deus, está de amarelo, mas que coisa! A saliva... A saliva da lagarta vai ter uma enzima. Vai ter uma enzima. Essa enzima, ela consegue trazer o ZGLV. Ao passar por essa enzima, ela se transforma em EGLV. E o mais impressionante é isso daí, ó. Essa enzima que a lagarta tem, ela existe por quê? Porque o ZGLV presente lá nas folhas, ela causa algum tipo de má digestão dessas folhas nessa lagartinha. Então, a lagarta, ela tem essa enzima justamente para converter esse ZGLV. E aí, em EGLV, e esse EGLV que faz com que também o mosquitinho venha lá, o percebejo venha e come lá. Para eles identificarem se tinha alguma enzima, olha como é que os caras são muito legais. Isso tudo fica muito show de bola. Ó, para eles identificarem isso daí, ó, o que eles fizeram? Ferveram o cuspe da lagarta e fizeram isso daí. O que que faz, gente? O que que acontece quando ferve o cuspe da lagarta? O que que vocês aprenderam lá em bioquímica quando se ferve o cuspe de alguma coisa? A gente até tem um experimento lá que a Maria Amélia faz, eu não sei se ela fez com vocês, que era o da amilase. Vocês fizeram? Amilase, para levar? O que que acontece quando você ferve um cuspe? O que que acontece com essa enzima? Ela sofre um processo que se chama... Yeah, boa! Chama desnaturação. Desnatura. Então, os caras fizeram o seguinte, ferveram a enzima quando desnaturou a enzima, colocaram o cuspe fervido da lagarta lá, igual a gente fez no laboratório com a amilase lá, com o amido, né? Que a gente ferve o cuspe e aí não identifica mais o amido sendo quebrado, né? Pela amilase, salivar. Fizeram a mesma coisa com a lagarta. Então, vê como é que, às vezes, a gente faz uns experimentos nos laboratórios, na vida, que você pode levar para um outro ponto da ciência, interpretar da mesma maneira, ou seja, se a saliva da lagarta tem uma enzima que transforma o ZGLV em EGLV, então a gente consegue desnaturar essa enzima pela ação da temperatura e provar que realmente é a enzima que está fazendo essa conversão. E isso saiu na science. Na science. Você vê como que é uma coisa que a gente faz no laboratório e tem aplicabilidade, assim, em coisas que você nem imagina. E é daí que a lagartinha, que a planta consegue, é daí que a planta consegue diferenciar, né? Na verdade, não é a planta que identifica. Na verdade, é a própria lagarta que se entrega ali quando ela vai comer a planta do tabaco. Tá? Aí, aqui é a frase do próprio autor, não, o resultado é interessante, inesperado, que a mudança dos GLVs não é ativada pela planta, mas pela própria saliva do inseto. O inseto trai a si mesmo, ele chama a própria polícia, é o próprio inseto que vai chamar a polícia mesmo, que vai chamar o percevejo. Tá? O Alman, a Alman, né, que é a mulher que fez o trabalho, especula que as lagartas do tabaco podem converter aí o que a gente falou, o Z e E à medida que se alimentam, porque algumas formas do EGLV atuam como agentes antimicrobianos, então, a própria lagarta já fazia essa conversão, porque algumas formas do EGLV atuam como um antimicrobiano que protege o intestino da lagarta contra patógenos da folha, mas ele não tem evidência disso, ele só fala que ele acha que a lagarta faz essa conversão aí pra 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 ter essa atividade antimicrobiana contra parasitas, contra patógenos da própria folha, que tá ali, mas daí é outro assunto. Mas, com isso a gente vê o quê? como que a natureza ela vai evoluindo, como que isso daí não se deu do dia pra noite, essas transformações, essa enzima conseguir transformar esses compostos voláteis de Z pra E, né, então a natureza ela tá sempre sofrendo evolução, tá sempre surgindo novos produtos naturais, esses produtos naturais, eles são específicos de cada espécie, e aqui é um exemplo super disso daqui, né, a folha do tabaco, se você colocar essa lagarta pra comer uma outra folha, de um outro, de uma outra planta, com certeza não vai ter, com certeza não, né, mas é bem provável que não vai ter essa transformação do Z pro E, né, então é um caso, isso mostra o quê? Mostra a presença de metabólicos secundários, ou seja, metabólicos secundários é isso que a planta usa pra defesa, quando a planta começa a ser cortada, ela começa a soltar essas substâncias pra tentar se defender, isso é um metabólico secundário, tá, não é, não se encaixa naqueles metabólicos primários, carboidrato, proteína, aminoá, carboidrato, proteína, lipídios e ácidos nucleicos, mostra que é específico de cada espécie, ou seja, essa planta, ela ajustou os seus compostos voláteis pra justamente responder a saliva da lagarta, ou também não sei se a lagarta que respondeu com a enzima ao composto que era expelido pela planta, mas você vê que a relação ali é muito íntima e por isso que quando a gente fala de produtos naturais, até voltar lá, ele é muito específico aqui, né, únicos para uma dada espécie ou família. Quando a gente fala de produtos naturais, lembra sempre dessa historinha aí da lagartinha e do tabaco, que mostra o que? Mostra que os produtos naturais são específicos, eles dependem de enzimas para serem transformados, né, de metabólicos primários para metabólicos secundários, eles estão relacionados à questão de defesa das plantas, né, e dos animaizinhos também, e todo mundo interage aí com relação a esses produtos naturais. Tá? Da aula de hoje, o que eu ia mostrar era isso mesmo, deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Aqui é só o último finalzinho da frase, né, ele falou aí, ó, sempre houve a sugestão que os GLVs, que são esses compostos que ficam saindo da planta, saem imediatamente da planta, são atraentes para os predadores, né, explica o André Klesley, lalala, mas não estava claro como os predadores seriam capazes de diferenciar um ferimento mecânico que alimentação de herbívoros, e esse é um artigo que resolveu completamente. Uma confirmação completamente elegante, muito legal, né? A gente imagina, igual o Maurício falou aí, é uma ideia super válida, às vezes a planta consegue diferenciar o jeito que ela está sendo destruída ali, como que está sendo destruída ou não, mas a planta tem, a natureza, ela é muito, quando a gente vê bioquímica, eu acho que até o Liane, que é formado aí em biomedicina, deve ter visto isso mais ainda, mas quando a gente vê a bioquímica, o corpo humano e as plantas, é tudo muito elegante, as moléculas são muito sutis, as diferenças, as reações químicas são todas muito bonitas, e é isso que a gente vai ver muito na aula de produtos naturais. fechou-las? Deixa eu ver se tem mais algo, não tem mais, que eu me lembre. Ai, travou. O PowerPoint. Tudo bem, gente? Deu para entender a diferença do que são considerados produtos naturais? Vou mandar os slides de hoje para a Anny pelo WhatsApp, lembrando, oxi, já saiu até, lembrando que vou colocar a aula também lá no YouTube para vocês assistirem, coloco o link também para a Anny, a Anny vai mandar para vocês. Se tiver com dúvida, assista a aula de novo, quando vocês tiverem acesso ao Moodle, Anny, pedir para você me avisar para eu começar a colocar lá as aulas, colocar os questionários, tudo bonitinho, para ficar tudo pontuadinho, bem certinho. 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 Totalmente diferente a aula de métodos instrumentais, vai para um outro caminho. vou parar de gravar, mas não estou saindo da sala não, muito obrigado se você assistiu o vídeo até aqui, para quem está no YouTube assistindo agora a aula, dá o like, se vocês forem entrar também, vocês dêem um like nesse vídeo para me ajudar a... o vídeo ficar lá em cima e mais pessoas assistirem. e mais pessoas assistirem. Obrigado. Obrigado.